Durante três dias, o Teatro Dom Pedro receberá cerca de 600 dançarinos vindos de diversas partes do país para o Festival de Dança Sacra. Este tipo de arte visa incutir sentimentos de fé através da dança. A gente estuda as técnicas de jazz clássico contemporâneo, dança de rua, a gente se dedica da mesma forma, no caso, como a gente tem uma proposta de evangelização, a gente se cobra até mais, porque se é para Deus, precisa ser perfeito. Então, a gente tem que trabalhar perto da perfeição. Então, os nossos treinos, os nossos ensaios são sempre muito exaustivos, a gente busca sempre estar melhorando. E o que diferencia a dança sacra da dança secular é justamente isso, o propósito. A dança aproxima o ser humano da beleza e é com essa finalidade que a Companhia de Dança Expressão de Louvor traz a 11ª edição do festival ao palco do Teatro Dom Pedro. A gente tem uma finalidade de evangelização, de reflexão, de levar as pessoas a realmente procurarem o belo, se aproximarem de Deus e estar buscando pensar, refletir, colocar na sua vida aquilo que ela está vendo no palco como uma forma de realmente estar vivendo em comunidade, se preocupar com o próximo. Os grupos de dança já estão chegando e a variedade de estilos é garantia neste festival. São 600 bailarinos que estão vindo de vários lugares do Brasil, tem um povo vindo de Recife, de Abotão de Guararapes, que é Fernambuco, até o povo do Sul, que é da cidade de Araquari, em Santa Catarina. O pessoal do Rio, de São Paulo, daqui de Petrópolis, de Minas, serão coreografias desenvolvidas nas técnicas de jazz, clássico, dança de rua, livre e dança contemporânea. Está dividido em três dias o festival, vai ser sexta, sábado e domingo, sendo na sexta-feira os trabalhos de solos e duos, todos adultos. No sábado, todas as coreografias de grupo adulto, em todas as modalidades de dança. E no domingo, infantil e juvenil. Durante o festival, haverá a pré-estreia do Grupo Petropolitano, que tem como tema a cultura tradicional religiosa no Brasil. Então, a abertura do festival é com a Companhia de Dança e Expressão de Louvor, que eu fundei, já tenho 11 anos, e a gente vem buscando esse trabalho. A gente vai pré-estrear um espetáculo que a gente está ainda em construção, porque é um trabalho complexo. A gente intitulou o trabalho de Romaria. A gente quer trazer para o palco todo um estudo que a gente está fazendo sobre as influências da religião e cultura nas manifestações que a gente tem no Brasil. Folia de Reis, as festas de São João, as próprias Romarias. Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente na bilheteria do Teatro Municipal para as três datas do festival.